Eu falo sério É tudo o que eu mais quero Eu falo sério Ai, gente, eu falo sério com isso aqui agora, hein? Muito boa tarde, Brasil. Muito boa tarde, São Paulo. Deixei você com muita água na boca agora, né? Fui mazinha, muito mazinha. Mas sabe pra quê? Que é pra você não perder um minuto, um segundo do nosso programa hoje. Hoje, olha, é demais essa receita. São duas receitas que nós vamos preparar aqui no nosso programa. Essa mesa de salgadinhos aqui, tá com vontade de comer tudo. Sim, porque tem mandioquinha, tem a coxinha, como eu te mostrei agora, com esse queijo derretendo. Que é esse que você tá vendo agora. Ó, tá vendo como é que é essa situação? Você que tá pensando no final de semana, porque hoje é quinta-feira, a gente já tá com a ideia de final de semana. O que eu vou fazer de merenda, de lanche diferente, lanche gostoso, pra colocar aí pro... Vou receber uns amigos, ou mesmo pro final de semana, só pra você e pra sua família. Quer pensar em congelar? Tá aí essa dica super bacana. Hoje, essas duas receitas pra você babar, porque eu tô olhando essa imagem agora aqui. Vou te dizer, carioca, você tá demais. Caprichou nessa imagem. Você, Dani e Fabinho. É Fabinho que tá aí? É Dudu, Dudu. Então, seja muito bem-vindo. Muito obrigada pelo seu carinho e, principalmente, pela sua audiência. Dúvidas? Mande seu e-mail. Vamos fazer o programa juntinhas. É isso que eu quero. Agora, estamos a ouvir pra todo esse Brasil, quem vai arrebentar a boca do balão, que ela vem aqui e sabe que eu gosto do puxa-puxa, essa simpatia toda. Fala, Paty. Tudo bem, querida? Tudo e você? Tudo já, é graciosa. Você viu como eu fui mazinha ali agora? Foi, bem mazinha. Não foi? Foi. Abriu o programa com aquela imagem do queijo de redinho. O que acontece? Esse horário a gente fica lá em casa só sentindo o cheiro que não chega, né? Só esperando. Aí vai babando. Vai babando. E vai dando uma vontade. É porque, olha isso. Baba, né? Ó, isso é uma coxinha de galinha. Como é que pode ser uma coxinha de galinha com recheio de queijo? Como é isso? Hoje eu trouxe uma coisa diferente. Porque coxinha, todo mundo fala, ó, coxinha, frango. Lá, vamos fazer uma coisinha diferente. Ela vai calabresa na massa e esse queijinho. Pra ser uma coisa, uma coxinha diferente. Então não é coxinha de frango, é coxinha de calabresa. É de calabresa hoje, hoje é diferente. É coxinha de calabresa. Então já sei que você tá aí em casa já querendo aprender o que vai acontecer nesse programa. Eu disse, nós temos duas receitas. Bolinho de mandioquinha e a coxinha de calabresa com mussarela. Ai, pra babá. Caderninho do lado, caderninho TV Culinária. Vai na parte de salgadinhos e começa a anotar já os nossos ingredientes pra você preparar pra esse final de semana. Até mesmo pra hoje, porque eu já percebi que a Cátia falou, que a Pátia falou assim, é bem rapidinho de fazer. É rapidinho, tranquilo. Bolinho de mandioquinha é a nossa primeira receita de hoje. Então pra você, anotando aí os ingredientes. 500 gramas de mandioquinha cozida e espremida. 500 gramas de mandioquinha cozida e espremida. Uma colher de sopa de manteiga. Uma colher de sopa de manteiga. Uma gema. Uma gema. A gente tira depois, esquecemos de abrir o ovo. Sem problemas, sem problemas. Uma gema. Duas colheres de sopa de farinha de trigo. Duas colheres de sopa de farinha de trigo. Duas xícaras de chá de farinha de rosca. Duas xícaras de chá de farinha de rosca. E na panela nós já temos o óleo para fritar. E na panela nós temos o óleo para fritar. Os ingredientes pra preparar, então, o bolinho, tá? Agora vamos partir pro recheio. E a Pátia tá ali tirando a clave, preparando a gente. A gente tava fazendo arte. Não tem problema. Nós produzimos um pouquinho antes aí. Sem problema. Não tem problema. Recheio de presunto e queijo. Você vai precisar de 200 gramas de presunto. 200 gramas de mussarela. 200 gramas de mussarela, que eu já vi que já tá temperadinha já já. Com orégano agosto. Ó, 200 gramas de mussarela com orégano agosto. Aí tem o recheio que é Mara, que eu amo de paixão também. Que é o recheio de palmito. Duas colheres de sopa de óleo. Duas colheres de sopa de óleo. Uma cebola. Uma cebola picadinha. Um tomate picadinho ou, se você preferir, molho de tomate. Um tomate picadinho ou molho de tomate. Um dente de alho. Um dente de alho. Um vidro de palmitos. Ai, bem picadinhos. Que delícia. A salsa picada. Azeitonas também picadinhas. E duas colheres de sopa de farinha de trigo. E duas colheres de sopa de farinha de trigo. Depois eu passo pra vocês os ingredientes da coxinha de calabresa, que também é bem diferente. Mas, olha, esse risóleo aí que comi já com risóleo, croquete, bolinho, que você quiser preparar de mandioquinha. Claro que eu já fiz o meu test drive. Sensacional. Bora lá começar o trabalho? Eu vou pôr pra cá. Deixa eu lavar minha mão aqui, porque eu comecei já com aquela tortura daquele queijinho derretendo a minha mão. Conta até quanto mesmo? 824 mil. Já foi. É bem rápido. Esse aqui eu vou pôr pra cá pra gente não fazer uma arte, porque hoje eu tomei a bagunceirinha. É. O show não sei a quem, né? Tá do meu lado, tá igual. Vamos fazer a massa? Bora. Porque ela precisa, ela tinha que estar um pouquinho mais fria. Isso aqui, o ideal é você cozinhar, eu cozinhei com um caldo de legumes. A mandioquinha. É. Tá. Aí, cozinha e já espreme ela quente, porque depois ela vai ficar com aqueles gruminhos. Ah. E o ideal é você já fazer, porque aqui ela tá fria, então eu vou ter que deixar ela lá um pouquinho só pra ela amornar. Tá. Pra ela não ficar com os grumos. Então, cozinhou a mandioquinha, espreme na hora e você cozinhou com caldinho de legumes, pra dar um gostinho. É, só pra dar um gostinho. Ok. Então, aí nós estamos colocando 500 gramas de mandioquinha cozida e espremida. É, mais ou menos assim, tá? Os 500 gramas de... Pode me dar margarina? Pois não, senhora. É margarina, uma colher de sopa, uma terno. Um ou outro, tá? Com sal, sem sal? Com sal não vai interferir muito, porque é pouquinho. Tá. Aqui é só pra... Faz um purezinho, né? Exatamente. Aí, eu ir lá em casa pensando, claro que a gente tem que dar umas dicas, né? Lógico. Pensa isso aqui. Você vai pôr só um pouquinho de farinha. Se você cozinhar, é fazer nhoque de mandioquinha. Depois você só põe na... Nossa senhora! Só põe, porque ele já vai estar cozido. Então, é só um susto na água quente. Eu sei, minha filha. É bom demais. Lá no restaurante do meu marido tem oque de mandioquinha. Maravilhoso. É de comer ajoelhado. Olha, é muito bom isso. Ó, eu vou tirar só um pouquinho do fogo, Vi, pra gente acrescentar a gema. Por quê? Pra ela não cozinhar. Ah, tá. Pronto. Você não precisa nem peneirar a gema. Não, porque ele vai... Vai direto pro fogo, mas você não precisa botar. Só não pode... Pronto, mateizinho, toma pra você. Aí, bota já. Então, assim, por isso que é legal fazer tudo de uma vez. É. Cozinhou a mandioquinha, espremeu e pimba. Não tem perigo. Pronto. O fogo tá ligado? Tá, é que eu tinha abaixado, porque tava pegando. Tá bom. Aí, aqui, já tá tudo agregadinho, a gente pode... Eu já coloco a farinha. Ah, tá. Mas aí, aqui, assim... Aí, eu tô falando duas colheres, mas vai depender muito da mandioquinha. Então, a gente coloca as duas. Tá. E se ver que ela não solta da panela, a gente... Você pode ver que até... Oi, desculpa, Vi. Eu até coloquei um pouquinho a mais, porque se ela não solta, você pode colocar mais um pouquinho. Porque, às vezes, se você cozinhar no vapor, ela vai ficar mais sequinha. Aham. Mas se você cozinhar na água, ela acaba pegando um pouquinho mais de umidade. Então, vai pedir mais farinha. Ah, entendi. E aí, vamos cozinhar, mexendo aí. E mexe, mexe. Eu não tô ouvindo música. Tá um silêncio, né? É, tá mesmo. Cadê? Galdino, sobe esse sol aí, oxe. Beleza. Pra animar. Gente, ó, vou contar pra vocês o que a gente vai fazer. Porque eu sou bem fofoqueira. Quanto mesmo, Cês? Nós vamos fazer... Lógico, né? Nós vamos fazer, assim, uma semana em setembro. Você quer dançar? Depois eu adoro com você, Dani. Peraí. Vou contar. Em setembro, nós vamos fazer uma semana de face-venda. Pra você ganhar bastante dinheirinho. Várias dicas aí pra você fazer. Salgadinhos, lanchinhos, aquelas gostosuras. Começando a fazer o roxo aqui, já é uma grande dica pra você ganhar din-din também. Depois, nós vamos fazer uma semana de comidinhas rápidas. Bem fáceis, aquelas misturinhas pro seu dia-a-dia, pra você preparar. E depois... Ah, depois eu não lembro mais, porque eu sou o cabeção, né? Depois eu não lembro mais, né? Depois a gente pensa mais. Aí tem bolinho decorado, tem umas coisinhas... Eu tô de trancinha hoje, daqui a pouco eu me lembro. Glaucina, venha com medo. Minhas ideias hoje não estão assim tanto. Ó, vou fazer o teste. Como é que faz? Ela ainda tá pegando, tá vendo? Ela não enrola. Então eu vou pôr mais um pouquinho de farinha. Porque a hora que ela tá no ponto ali, você põe na mão, ela já solta. Ela faz uma bolinha. Ah, entendi. Eu tenho que deixar no papelzinho aqui. Então assim, como ela não tá no ponto, precisa de mais farinha. Mais um pouquinho de farinha. Então você colocou as duas colheres que você pediu de sopa de farinha de trigo, mas como ela não deu ponto... É, vou colocar mais uma de manha, assim, sabe? De manha, caprichadinha. E volta. E aí volta pro fogo mexendo, ó. É. Você vê? Ela tá bem soltinha do fundo. Tá bem soltinha do aparelho. Então é só essa daqui eu acredito que já vai dar, Vi. Aham. Mas é bom que a gente faz o teste, porque aí em casa você não vai ficar preocupado. Eu posso usar ao invés de mandioquinha, botar batata? Não, né? Pode. Será que fica boa? Fica. Vai parecer uma... Unhoquinha. Unhoquinha recheada, né? É. Tá bem, uma ideia, né? Pode ser mandioca. Mandioca é o aipim. É. Pode ser. Pode ser... Batata varoa? É. É essa daqui, foi o que eu falei, porque mandioquinha e batata varoa é a mesma coisa. Falei você, Daniel, falei você, presta atenção que eu tô dizendo. Ô, menino, ô, menino. Cabeçal. O que é, Duduzinho? Batata varoa no Rio de Janeiro. É verdade, é verdade. Aqui é mandioquinha. Onde o Rony tava falando, olha, assistindo o caseta, né? O Rony falou que o único lugar que chama mandioquinha é aqui em São Paulo. Eu não sabia. Tá vendo? Pra mim, o que é esquisito é o batata varoa e não é, né? Ó, Vi, aqui acho que tá bom. Olha, soltou tudo no fundo. Mostra aqui, ó. Soltou todo no fundo, ó. Ó. Tá bem agregadinha. O que acontece? O ideal, isso aqui, é ela descansar um pouquinho. Então, nós vamos deixar ela... Só pra descansar um pouquinho só, né? Vê como você já tá no ponto, pra gente ver. Ah, que estravasa. Ó. Veja, gente. Ela já não gruda. Ó. Ela não gruda na mão. Ó. Ah, esse é o ponto pra você já saber que tá no esquema pra preparar. Show. Pode subir o som, hein? Porque vamos travasar tudo aqui hoje. Gente, que espetáculo isso. Olha que mará. Isso é mará. Muito obrigada. Quem mandou esse e-mail que eu vou ler agora. Eu não vou precisar mais os óculos. Isso não é demais, Duduzinho? A gente consegue... Não precisa rir também de mim, Galdina. Mas tu vai chegar lá, 49, tu vai chegar mesmo. Nossa, mas ela escreveu o mesmo, né? Oi, Vivi. Meu nome é Rebeca. Eu e minha mãe, Lucimar, assistimos o seu programa todos os dias e achamos você o máximo. Que salgadinhos deliciosos, hein? Hum, que vontade de fazer. Eu gostei de dar uma sugestão. Vou fazer 15 anos e queríamos muito uma semana com docinhos para a festa. Pois nós mesmas queremos fazê-los. Ai, nós rimos muito todos os dias com você. Além de ser muito engraçada, ficamos muito preocupada que você... Preocupada se você iria queimar a boca. Porque o programa acaba muito rápido e você precisa experimentar as delícias. Aumenta! Um beijo para o pessoal da nossa cidade. Presidente Prudente da Lior de São Paulo. Meu beijo. Rebeca e Lucimara. Ai, gente, obrigado pelo carinho. Adorei isso. Um beijo. Essa aqui eu já preciso usar só. Depois a coisa tem que esticar assim um pouquinho. Ó. Tá aqui? A massa. A massa. Vamos deixar esfriar, né? É. Vamos fazer... Vamos fazer o quê, então? O de palmito, porque aí eles criam um pouquinho enquanto a gente faz de mussarela. Show de bola, tá? Vamos começar com o recheio de palmito. Aí vamos usar. Errei. Duas colheres de sopa de óleo. Tem que esperar isso. Duas colheres de sopa de óleo. Ai, o cheirinho de batata barô aqui tá demais. Uma delícia, né, Vi? Nossa! Muito bom isso. Óleo. Aqui, a gente tem uma cebola. A cebola. Você quer uma colher? É, eu queria uma para não machucar aqui, né? Tem essa aqui, ó. Aquela, você tem que ser mais durinha, ó. Deixa eu mexer. Ó, uma cebola. Pecadinha, ralada. A gente deixa ela soltar só um pouquinho. Olha, vai que você fica tirando esse som. A Claudinha Leite vai ficar com ciúmes. Eu que ensinei ela a cantar, Galdina. Continua com o som alto. Nossa, é um preju pra ela. Ó, aí eu pus o tomate primeiro, mas aí tanto faz. Eu vou colocar o óleo aqui, porque ele já vai soltando o aroma. Tá. Tomate, cebola, alho. Bem picadinho. Águas de lindóia. Vamos ver quem mandou. Oi, Vivi, tô adorando o seu programa. Que bolinho maravilhoso. Tá dando água na boca, hein? Você só deve saber quem é, né? Eu tento escrever pra você sempre. Sou sua amiga, manda. Manda um beijo pra essa turma, meu marido Rodrigo e minha irmã Beatriz, que também te assiste. Ah, especial pra minha mãe, Vanderli, que hoje não foi trabalhar e está te assistindo. Adoramos você. Um beijo pra essa família linda e mara, que fica só assistindo a gente. Adoro seu programa e desde maio que eu estou de licença maternidade, não perco nenhum dia. Já fiz várias receitas apresentadas no programa, adoro isso. A última foi o bife de carne moída e farmejana, ficou ótimo. Meu filho, Cauã de dois meses e meio e eu te adoramos. Paula de Mogi das Cruzes. Um beijo, querida. Obrigada pelo carinho. Ó, tudo que vocês fizerem, assim, no programa, que deu certo, ou receitas que vocês queiram que aprender aqui, através do e-mail, vocês podem mandar essas dicas que a gente vai tentar atrás pra poder satisfazer você. O programa é feito pra você, claro, né? É isso que você sabe. Pra gente ficar mandando essas dicas bem legais aí pra vocês aproveitarem. E aí? Vamos botar só o tomatinho aqui, aí você já pode falar. Tá. Vivi, boa tarde. Boa tarde. O programa mal começou, já tem duas perguntas. Ótimo. Por isso que a gente tá ao vivo aqui. Né? Pra tirar todas as dúvidas. Tudo bem, gente. Tem que só ficar um pouquinho mais aqui. Eu ajudo. A mandioquinha pode ser substituída por batata, mandioca, peranteia? Sim, pode. Mesma quantidade. Na massa do segundo bolinho, pode-se usar o frango no lingar da calabresa? Pode, pode ficar bom. Explica também. Aí vai ficar com cara de coxinha mesmo, né? Tá. Eu e meu filho de um ano e três meses sempre assistimos ao programa. Cláudia, beijos. Claudinha, obrigada pelo seu carinho. Qualquer dúvida que você tenha, aproveite e mande seu e-mail. Então, como a gente tá fazendo bolinho de mandioquinha, mas como ela mesmo disse, você pode substituir por batata, mandioca. Já fiz com... Vai ser a mesma quantidade? É a mesma quantidade. Não muda nada, não, né, Paty? Você só vai ter que tomar aquele cuidado com a farinha, do mesmo jeito. Tá. Porque a batata, se você comprar uma batata que ela tem mais água, você vai ter que colocar um pouco mais de farinha. Aham. Mas é a mesma coisa. Tá. Eu já fiz com aquele bolinho de carne seca com abóbora que a gente fez aqui. Dá pra fazer aquela abóbora japonesa, kabocham. A massa. A massa? Dá pra usar. A massa com a abóbora? Com a abóbora. É o mesmo esquema? Cozinha? A mesma coisa. Tá. Bota farinha, faz todo o processo. Isso, exatamente. É igualzinha. Só tem que colocar a boca. Opções, vocês podem ir testando, aí depois avisa, né, Vi? É boa, porque a gente pode trocar essas receitas, né? Receita de comadre. Ó, aqui o tomate. Podia deixar mais um pouquinho, mas a gente põe... Já pode pôr o palmito, aí a gente deixa... Quer que sobra um pouquinho? É, ainda bem que você deu meu pensamento, tá ótimo, obrigada. Eu adoro palmito, eu adoro. Mas igualzinha, né, diretor? Você sabe o que acontece? Um palmitinho com um tomatinho? Ai, que delícia. Aquele vidro de palmito desse tamanho, gordão, ele compra pro restaurante, ele compra lá pra casa. Aí eu como inteiro, adoro palmito. Eu amo também. E aí faz aquela... Deixa ele assim, né? É. Molhadinho. É. Pronto. Vou pôr azeitona. Azeitona. Faz o tom do cheiro. Aí a gosto, tá, gente? Ela colocou um vidro de palmito picadinho, azeitonas picadas a gosto, salsinha picada. E aí pra dar liga que você vai usar a farinha. Eu não coloco sal, Vivi, porque o palmito na conserva tem um pouquinho de sal, azeitona tem um pouquinho de sal. É. É verdade. Mas se você gostar, não tem problema, pode colocar. Mas hoje em dia o pessoal pede quanto menos sal, melhor, né? Pra saúde a gente tem que pensar, né? E esse palmito é bom, hein? De qualidade. Bom mesmo. Que bom. A gente tem que trazer coisa de qualidade. Salsinha picadinha. É. Faz já ficar coloridinho, porque senão a hora que a gente colocar a farinha, depois ela fica... Não, olha, a salsinha já faz toda a diferença aqui, né? Mara. Tá bom mesmo isso. Que bom. Tá bozinha. Só o cheirinho que tá aqui já desse recheio. Aí, assim, esse recheio a gente tá fazendo de palmito, mas pode rolar um camarão? Pode. Qual é o outro que a gente pode botar? É, camarão, o que a gente pode colocar nesse... Ah, eu... Aqui queijo e presunto. É, pode colocar um franguinho. Linguiça. Peito de peru, pros laites. Peito de peru, boa. É. Pã. Quer fazer... É que aqui no palmito ele já tá no vegetariano. Pode colocar rúcula com ricota. Tomate seco. É. Hum, fica bom isso. Fica, porque aí não é muito saudável, porque ele vai fritar, mas assim, já melhora, né? Acho que é essa também, né, gente? Não é assim? Um dia, não é todo dia. Pode pôr o bebizinho. Pode botar? Pode. Uma colher? Eu acho que uma só vai dar, porque ele não tem muito. Vamos ver. Isso aqui é só porque acontece. A hora que a gente for fechar, vocês vão ver. Se ele tiver com muito líquido, ele vai ficar difícil de fechar ali a massa. Aham. Então, quanto mais sequinho, e não esqueçam que quando você colocar a farinha, você tem que deixar um minutinho aqui, dois, porque senão ele fica com aquele gosto de farinha. Aham. Eu acho que já tá bom, óbvio. Você quer mais? Não, não, tá bom. Não precisa? Não. A gente deixa aqui só. Só pra terminar de cozinhar. Ai, que delícia. Olha a fumacinha, ó. É. Oh, gente. Se você gosta mais vermelhinho, pode pôr um pouquinho, uma colherzinha de molho de tomate. Se você não for usar, que eu falei do molho de tomate, eu ponho umas duas, três colheres, não precisa pôr muito. Aham. Mas eu acho que o tomate fica mais gostoso, né? É, mas se você quiser ter um pouquinho mais, você pode acrescentar, né? Pode acrescentar uma colher de sopa de molho de tomate. Mantém o pedacinho de tomate. Mas você pode acrescentar. Aqui já tá bom. Já tá? Já. A gente deixa ele aqui. Deixa ele esfriar. E aí a gente pode montar. Beleza. Salgadinho. Primeira leva quase pronta. No esquema. Farinha, farinha. E aí? O que a gente vai fazer? Pode fazer a massinha? Tá. Ah, deixa eu pegar um bolso. Já tá no posto, fria? É, um pouquinho. O ideal é deixar ela ficar mais pra morna. Tá. Mas, hum... Agora, deixa eu te perguntar, eu consigo congelar ele já pronto, assim, frito? Frito, não. Não. É assim, dá pra comer, Vivi, mas não é igual. Não fica bom, né? Não, eu acho que não. Você pode. Você faz, põe numa assadeira, põe pra congelar. Uma hora, uma hora e meia, aí tá congelado. Tira, coloca num saquinho e tira o ar. Porque se você não tirar o ar, quando você for fritar, vai ter uns cristalzinhos de gelo, vai estourar tudo. Aí não vai dar certo. Espirra o óleo, aí vai falar, ai, a culinaria está no ensino direito, né? É, não pode. Então, é importante tirar o ar, né? É. Queijo, presunto... Presunto, aqui tá... Eu, orégano, porque eu acho que queijo e presunto combina com orégano, né? É, mas se as pessoas não gostarem, tira, né? Pode, não tem problema. Aí aqui a gente só mistura e vai montar os bolinhos. Tá. Olha que beleza, isso que maravilha. Rapidinho, né, Vivi? Ninguém pode falar que não dá pra fazer pro lanchinho. Que gosto desse, hein, Tati? Então, esse aqui, eu achei uma mandioquinha meia carinha, porque eu não tava achando, ela tava muito feinha. Não tá na época da mandioca? Então, ó. É. Eu fiz segunda, eu não tinha achado. Daí na quarta, eu fui na feira. Aí achei os pacotinhos de um real. Ó, aí tudo bem. Mas aí, eu vou gastar uns 10 reais pra fazer com o presunto de queijo e 12 com palmito, porque o palmito é um pouquinho mais caro. E rende quanto? 25, 26, depende desse tamanho menorzinho. Tá. E aí você vende, é que assim, vai depender do lugar. O cento você pode vender a quanto? 50, 60. Até não tem lucro, hein? Tem. Não tem lucro. Mas também, hoje em dia, a gente tem que diminuir um pouquinho o lucro, porque tá todo complicado, né? Ah, e como tá? Isso aqui já? Já deu. Isso aqui já deu. Então, vamos montar aqui, pra gente ver como é que a gente... Então, aqui, o formato você pode escolher. Rizole, bolinho, qualquer. O que você quiser, bolinho, pode. Aí, aqui, nós vamos dar a sugestão de... De passar na farinha de rosca. Gosta de queijo? Passa no queijo, no cabelinho de anjo, fica diferente. Pra você... Porque vai fazer a mesma massa, por exemplo, você vai fazer o de presunto de queijo, você passa no cabelinho de anjo ou no queijo. Tá. E o outro você passa na farinha de rosca, pra você diferenciar um salgadinho do outro. Ah, legal. Até pro fato de você ver ainda é legal, porque a pessoa já vai saber, ah, esse daqui é de queijo. Tá. Porque quem faz normalmente sabe, né? Deixa eu pegar aqui um... Onde é que você vai botar? Deixa eu pegar aqui um prato. É, então, eu esqueci de pegar um prato. Um prato grande, a gente monta aí uns dois, pra gente ter mais ou menos uma ideia. Ai, ai, ai. Tá quente? Não, ela tá, ó. Ela pega um pouquinho mesmo, por quê? E aí, eu preciso ter uma farinhazinha na mão? Então, ou a farinha, ou um pouquinho de óleo. Eu vou pôr um pouquinho de farinha. A farinha, você tem que tomar cuidado, porque ela vai... pode ficar com gosto. O ideal é ter um pouquinho de óleo. Você só molha. Eu não trouxe, claro, né? Tá. Mas a gente pode conseguir. Tem um óleozinho ali. Aqui é azeite, né? Tem aqui atrás, ó. Aí, a gente pode... Ó, tá melhor pra você? Pra fazer, ó. Molha um pouquinho. Vou pôr aqui só um pouquinho, ó. Isso. É só uma sujadinha. Por quê? Ela ainda tá morna. O ideal é esperar ela esfriar mesmo. Tá. Ó. Só de você colocar... Já deu, ó. Tá vendo? Já não gruda mais. Ele já não gruda. Ó. Nossa, a massa é muito... É muito gostosa. Ela é muito... É. Muito fofinha, né? Macia. Ó, você tem que tomar cuidado. Você vê que ela ainda tá pegando um pouco, viu? Porque ela está quente ou porque tá faltando farinha? Porque ela tá quente. Porque ela tá quente. Ó. A gente só enrola dois e depois é um tempo de esfriar um pouquinho mais, né? É. Só pra te mostrar. Se você achar que não dá pra enrolar, a gente não enrola agora. É. É melhor não enrolar, viu? Porque não vai dar, ó. Então tem que esperar esfriar um pouquinho mais. É até bom porque vocês veem que às vezes a gente acha que tá e não dá. Ó. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um recadão, aí volto que é o tempo da gente esfriar essa massa, pra gente poder fazer enroladinho direitinho pra você em casa aprender. Porque senão você vai pensar que tá tudo, não vai dar certo. Não dá certo. Me espera que eu volto. A doida vazou, a doida vazou, vem quis meu amor, vem quis meu amor. Ela se querendo toda, foi chegando doida pra perto de mim. Eu fui me sentindo cara, botei a minha cara, pensando no fim. Ela toda... Tão de volta, o nosso programa, o programa mais gostoso, delicioso da televisão brasileira. Literalmente falando aqui, é bom pra caramba. Cada comida é sensacional. E principalmente você que tá do outro lado aí assistindo e fazendo em casa. Demos aquela paradinha pra massa de mandioquinha esfriar um pouco. A gente não tava conseguindo enrolar, né? Agora já deu tempo pra esfriar. E aí vamos começar a preparar a massinha aqui. Aqui já deu. Ó, ela fica molenguinha. Aí vem com um pouquinho do azeite. Molha. Aí a gente vai rechear, que a gente já tem que fazer a coxinha de calabresa. Ó. Delícia. E aí a gente recheia com o queijo, presunto e o palmito. Aí o formato é aquilo que a gente falou, né? É, do jeito que você quiser. Oxi. Hum, ó. Ele vai grudando mesmo, viu, Vi? Tá. É com cuidado. E hoje ele tá de greve aqui comigo. Não tá não. Vai montando ali, ó. Agora que só porque você botou o recheio. Não é? Tá, tá. Ficou estranho isso. Eu vou tentar. Vivizinha resolve o problema. Ai, que medo. Vamos lavar a mão de novo. Não, Galdinho, você precisa rir, não. Tá? Eu vou rir de você hoje, tá? Ah, pochacão, eu sabia. Tinha que ser. Engraçadinha. Eu vou fazer o seguinte, ao invés de botar o óleo, eu vou botar aqui assim na farinha um pouquinho, ó. Não pode botar muito farinha nem muito recheio. Ó. Espetáculo. Vivizinha tá na área. Ó. Aí, bota aqui. Ó. Bota aqui assim. E aí vai, ó. Ah, doida. Ah, viu? Ô, pachecão. Pachecão, é só você fazer assim. Uhul. Manda. Obrigada, obrigada. Obrigada, demorou, mas tudo bem. Ó, fala sério, hein? Você é vivizinha? Vocês estão rindo de mim de quê? Estou falando bobagem de vocês, né? Esses meninos. Você é bobo, hein? Ó. Aí, mais um pouquinho. Cadê o recheio de palmito? Tá frio. Ó, cola em mim, ó. Espetáculo. Aí vem com o recheio de palmito aqui. Ó. Meu Deus, ó. E aí a gente já começa, isso aqui eu vou fazer assim, ó. Ó, fala, gente. Olha que primor que ficou. Fala, não ficou bonitinho, demais da conta? Ficou lindo. Muito obrigada, muito obrigada. Palmas pela minha pessoa. Que eu mereço. E aí a gente pode empanar, né? Pode. Empanar pra gente começar com a outra receita, né? Que é o... Ah, isso aqui é tão gostoso. Vou falar pra você, viu? Bom pra caramba isso, ó. Deu tudo certo aqui, ó. Não, é até bom que aconteça aqui, porque senão vai acontecer em casa e eles vão falar, não, não deu certo. É. Ela esqueceu de dar alguma dica. Mas a receita é essa mesmo, ó. É porque ele fica muito macio, né, Vi? Fica sensacional. A massa é uma loucura, gente. É boa mesmo, ó. Pode fazer assim. Viu? Quem disse que a gente não ia conseguir preparar uma tortura dela? Pode começar a empanar. Eu vou pôr aqui, ó, um modo diferente pra empanar. Água com farinha de trigo. Ele vai dar uma segurada, ele fica mais sequinho. Ah, é? É. Aí tu botou quanto de água ali? Aqui, Vi, é a olho. Eu até na receita eu coloquei meio litro pra duas ou três colheres de farinha de trigo. Mas é um tanto que você vê que ela já fica mais desbranquiçadinha, que é só pra ela engrossar, nem engrossar ela não vai. Tá. É mais pra mudar a cor e a farinha vai segurar. Ó. Passa aqui, é bem pouquinho. Tem gente que passa na clara de ovo, né? Pode passar. E aí você passa na mão. A clara de ovo você só tem que tomar cuidado por causa daquelas babinhas que fica. Você tem que tirar direitinho. Eu acho que deu certo. Menina, não é que tá bom isso aqui, ó. Deu certinho pra mim, ó. Não é bom, gente. Tem que passar um sufoquinho, porque senão, né, não tem graça. Tô demais da conta, hein? Fala, gente. Que espetáculo que ficou, hein, Belinho? Quer comer esse? Belinho, eu vou tentar pra você. Ficou bem gordo esse aqui, ó. Cara de vizinha. Não ficou? Pronto. Já fiz a minha participação, resolvido o nosso problema. Show de bola. Agora essa massa, gente, de verdade, eu provei. Caramba, que coisa gostosa. Que salgadinho leve que fica, sabia? Pronto. É bem pouquinho aqui. Ô, Vi, é melhor a gente pôr a outra massa enquanto frita esse, né? Beleza. Pra gente poder... Tem que começar a fazer outra receita, né? Senão a gente não vai dar tempo. Vou trazer isso pra cá, né? Então, se você vai usar essa mesma... Eu vou pegar o... Vou botar isso pra cá. Que a gente já começa a preparar a coxinha agora, tá? Enquanto tá esquentando ali, depois eu frito... Esses dois a gente pode deixar fritar aqui, né? Vamos deixar isso pra cá. Esse traz pra cá. Dá uma arrumada na casa. Arrumamos a casa. E você, então, nesse exato momento, começa a anotar os ingredientes que nós vamos começar a preparar. Essa parte que vai ser a... É, essa aqui é pra empanar. Que a gente vai fazer agora a coxinha de calabresa com mussarela, tá, gente? Então, o que nós vamos precisar? Duas xícaras de chá de água. Vamos alterar os nossos ingredientes. Duas xícaras de chá de água pra fazer a coxinha de calabresa, tá? Com mussarela. Duas xícaras de chá de leite. Duas xícaras de chá de leite. Aqui nós temos dois tabletes de caldo de bacon ou costela. Aí você que escolhe, tá? Dois tabletes de caldo de bacon ou costela. 250 gramas de calabresa sem pele e moída. 250 gramas de calabresa sem pele e moída. 100 gramas de manteiga. 100 gramas de manteiga. E quatro xícaras de chá de farinha de trigo. Quatro xícaras de chá de farinha de trigo. Agora, pra fazer o recheio dessa coxinha, não tem frango, tem a mussarela. Pronto. Mussarela, botou 300 gramas de mussarela também já picadinha, trituradinha com orégano que ela colocou a gosto, tá? E pra empanar tá aqui, viu gente? O que ela fez? Ela pegou 500 ml de água e misturou em duas colheres de sopa de farinha de trigo. Pronto. Misturou. E aí ela colocou aqui a farinha de rosca pra empanar. Pronto. Aqui, Vivi, vai colocar a água e o leite. Já acendeu o fogo ali? Já. Eu vou aumentar porque eu fiquei com medo porque... A água. Tem que ficar brubuiano. Bota os dois... Olha isso. Direto. Na verdade, nós vamos colocar quase tudo aqui. Ah, é? É. Aí vai direto já. Já vai direto. Aí, a margarina ou a manteiga, tanto faz. Tanto faz. É um tabletinho, né? Opa, mate. O caldo. O caldo. E a calabresa. Nossa, tudo de uma vez. Porque ela já vai na massa e já fica... Ela já vai soltando o saborzinho na massa. Que mara, hein? Essa é mais fácil, né? Essa daqui, ó. Saiu, tá pronto. Se você quiser comer só ela, assim dá, né? Uma delícia. Porque ela já tá... Já tá cozidinha, né? E aí a farinha... Você vai depostar a pão pra gente começar. Vai ficar bem quente, né? Fátia. É. Tá. E aqui, essa farinha de trigo, você joga tudo de uma vez assim? Tique-tique? É. Que medo. Não, essa daí não... Tem pireta que dá de fazer isso no rolo. Que medo de nunca. Tique-tique-tique. Correndo. Não vai dar certo, mas dá. Ó. Será que dá pra gente fritar? Vamos pôr um pequenininho? Deixa eu ver se bota um pequenininho. Isso já dá. Ah, ainda tá frio, assim. Tem que esperar ficar mais um pouquinho. O homem tá lá? Isso. Pra gente fritar. Pode mandar um beijo enquanto nós estamos aqui? Senão eu não vou esquecer. Pode, pode. Hoje é aniversário do Felipe, preciso mandar um beijo pra ele. Um beijo, Fê. Parabéns, viu? Ô, Felipe, um beijo. Quem é o Felipe? É filho de uma amiga da Fátima. Ah, tá. Você não sou marido, né, Felipe? Não, ele é novio. Não, não, meu marido é Luciano. Não é por nada, não. Não, é um amigo. É aquela que a gente fica bem de olho. O que que tá acontecendo? Oi, Vivi. Não vai sal na massa assim mesmo? Porque eu cozinhei a mandioquinha com caldo. Ah, viu, Cláudia? Como ela cozinha uma massa com caldo? Se você experimentar e achar que tem necessidade de pôr um pouquinho, pode pôr, não tem problema. Mas não tem necessidade. Ó, ela quer saber o seguinte. Parabéns pela programação. Show. Gostou de saber se o bolinho de mandioquinha pode ser congelado? Pode. Pode? Pode. E uma sugestão pra semana temática. Faça e venda a sanduíche de metro, vários recheios. Delícia, Luciana. Manda beijo pros meus filhos Giovana, Guilherme e o maridão José Freitas. Mandei. Sou Guilherme Coutinho, seu amigo do Face. Aí, falar nisso no Face, galera, olha só, meu Face tá lotado e eu não sei montar outro. Aí, minha filha montou uma página que é pra todo mundo curtir. Então, assim, não adianta pedir... Ah, minha adiciona, não tem mais espaço, eu não sei fazer outra página. Ai, sou muito caro. Não pedi minha filha fazer outra, tá? Serrinha é verdade, gente. Uma das origens da batata baroa ter esse nome é porque essa era a batata que a baronesa de Nova Friburgo mais amava de degustar. Daí, quando os escravos iam plantar, falavam que era a batata da baroa. Aí, ficou batata baroa. Beijo, seu fã, Guilherme. Guilherme, uma salva de palmas. Muito bem. Obrigada, Guilherme. Deve terminar também aqui em Tunga. Valeu, gostei disso. Foi lá rapidinho na internet, fez a pesquisa, né? Vou mandar um beijo aqui pra minha mãe. Estamos em Caça Pava e ela assiste você todos os dias. O nome dela é Lúcia. Um beijo, Lúcia, pra você também, né, Marcos? Meu nome é Vinícius. Gostaria que você fizesse uma semana de prazo light, pois eu e meu pai e minha mãe estamos de dieta. Adoro o seu programa. Beijo, mojo das cruzes. Hoje não tá bom pra assistir o programa, né? Ô, Vinícius, ia ser uma boca também, tô precisando perder uns 4, 5 quilos aí. Eu não sei aonde, viu, Vinícius, porque... Para, para. Oi, Vivi, me chamo Casey, tenho 11 anos e queria aprender a fazer um cupcake de brigadeiro. Adoro o seu programa, te acho linda. Obrigada, Casey. E aí, estamos aí prontas? Não. Aqui falta um trisquinho só. Só um trisquinho, então dá pra eu ler mais um. Oi, Luciana, eu sou de Santo André, estou com água na boca. Ai, depois eu vou contar pra você. Vivi, essa massa de bolinho de mandioquinha, dá pra fazer nhoque de mandioquinha? Dá, eu dei a dica. Dá, você faz o normal, assim. E aí você põe, cozinhar na água, como se fosse o nhoque mesmo. E aí, um olhinho... Marar, né? Ó, aqui a gente já vai, deixa eu ver aqui, Vinícius. Mais um pouquinho, né? Até que um dia amanheça. Aqui eu já vou pôr, eu vou puxar só um pouquinho pra cá, tirar daqui pra não ter perigo. Ó, agora atenção, atenção, atenção. Momento suspense. Ó. Com fé e coragem. Com fé, vai com fé, irmã. Ó. E aí mexe. Fora do fogo, hein, gente? Ó. Porque é menos perigo de você derrubar. Ou fazer bolão. Não, mas ele não... Não vai ficar tudo brunhado? Não. Não? Ó. E a medida é essa mesmo? É. Certinho da farinha, né? Certinho. Você botou quatro xícaras de chá de farinha de trigo. São quatro de líquidos e quatro de farinha. É certinho. Ah, é? Duas de água, duas de leite. Ah, é, beleza. Aqui é certinho. E aí volta pro fogo. É, porque aí ela precisa... Cozinhar. Cozinhar a farinha e aí ela vai soltar do fundo. Tá, e quanto tempo ela fica cozinhando? Aqui uns dois minutinhos. Ah, é? Rapidinha? Vi, será que tá bom? Você gosta mais douradinho. Deixa eu ver como tá a situação aqui. Peraí, deixa eu pegar aqui já o negocinho. Eu posso fazer isso, assim, esses bolinhos e botar no forno? Não, né? Não fiz o teste. É complicado, né, Vi? Porque ele pode desmanchar, mas eu não fiz o teste. Mas a gente pode fazer, depois eu mando um recado pra você. Ah, manda sim pra ver. De repente, né? Até pode tentar. Acho que pra mim já tá legal. Vou ficar um dos outros. Pode? Pode. Aqui nós temos os risórios. A massa que é de mandioquinha, que é show, hein? Ó, vou colocar aqui. Acho que eu preciso de um pouquinho mais de farinha. Mais de farinha, né? Tem aí atrás? Beleza. Hoje é dia da farinha, né? Ó. É, porque às vezes... E eu medi, mas às vezes dá uma diferencinha, não tem jeito. Eu acho que eu já gerei a quantidade de salgadinho que eu botei aqui dentro. Vai estourar e vai acontecer. Ai, meu Deus. Não, tá bom. Vamos deixar as aulas prontas. Ó, vou deixar aqui. E agora, já deu essa daí? Já. Eu só vou agregar essa farinha aqui. Aqui deu. Olha! Hum! Essa aqui dá bastante, Vi. Dá umas... Essa aqui, você é 204, essa? Essa daqui dá uns 80, 90. É mesmo? Desse tamanho pequenininho dá. E aí, quanto a gente gastou nisso aí? Aqui? É. Ah, é baratinho demais na conta. O que é um pouquinho mais caro é a calabresa, mas assim, 2 reais ou gomo, você vai usar um gomo e meio aqui. Tá. Agora, você tá usando calabresa. É. E se eu quiser usar peito de peru picadinho? Pode. Se eu quiser usar salsicha? É a mesma coisa? Aqui já deu. Ou se eu quiser usar com a... Mandaram e-mail falando do frango, né? Pode pôr o frango. Pode. Desfiadinho, cozidinho aqui direto na massa. Pode que já deu, tá? Já deu a massa? Vou pôr aqui um pouquinho? Tá. Pra ela esfriar um pouquinho mais rápido. Vai botar na bancada? É. Tá. Eu vou dar uma olhadinha aqui, ó. Olha, gente, já tá no esquema aqui, ó. Os salgadinhos pra não ficar muito, porque essa massa tá cozida, então assim, é só pra dar mesmo uma douradinha aqui hoje, ó. Beleza, hein? Aí, Pachecão, tá mandando muito bem, hein? Vou botar aqui, ó. Show. Pronto. Tá fácil. Hum, que delícia. Como é que tá isso? Ó. Ó. Aí, bota um pouquinho. Porque tem que sovar, né, Vi? Como não vai dar tempo, porque nós estamos atrasadinhos. E tá quente também, né? Não pode colocar assim, pra não se queimar, pelo amor de Deus. Pode tirar isso daqui. A gente deixar o espaço pra todo mundo ver. E a gente não perder a massa. Hoje foi o dia da farinha. Hã? Hoje foi o dia da farinha. E aqui, a gente tem que esperar por quê? Hã? A gente vai pôr a mussarela, ela vai começar a molhecer, né, no quente. Mas a gente vai fazer assim mesmo. É. Ó. Ponto aqui. Aí vai fazer o formato da coxinha recheadinha com a mussarela. Aqui, ela tá no ponto, viu, Vi? É só porque tem que sovar. Como a gente tá sem o tempo aqui... A gente vai ter que sovar a massa? Um pouquinho só, por quê? Aí ela vai soltando. Ah, tá. É só um pouquinho. Você mexer aqui na bancada mesmo... Aham. Então, assim, a dica, assim, tirou da panela... Você sobe um pouquinho e cuidado pra não queimar a mão, né? Tá. Ó, porque aí ela já dá o formatinho, ó. E aí ela fica com os pontinhos da mussarela. Que bonitinho. Quer passar? Pode. Pode passar ali. Só mergulha aí na bancada com a farinha. É, porque senão ele fica muito... E aí é que passa aí direto, né? E eu sou a fritadeira. A fritadeira. Ó, vou pôr aqui, Vi. Vou fazer mais uma. Pode fazer bastante. A gente tá querendo dois dias pra comer isso. Já posso já, né? Parece que ele tá cru, né? Por causa da cor. Ele fica bem diferente. Ele fica amarelinho. Parece que ele não tá frito. Mas ele tá. Pode abrir que vai tá... Eu vou botar ele já aqui no outro prato. Cozidinho. Pra gente já... Já tira o excesso de gordura. Ó. Tira assim, ó. E a gente já abre pra ter uma noção de como ficou aqui o salgadinho. Aqui, ó. Ó, delícia, hein? Aqui deixa, ó. Que a gente vai ficar mais. Arte popular. Linda essa música, né? Adoro. Não, eu adoro um pagodinho, né? É bom, né? Adoro um salgadinho. Adoro um salgadinho, né? Sacou de louco. Minha filha, quando tava nos Estados Unidos, falava assim pra mim. Falei, filha, você tá com saudades daqui? Ela, mãe, tá com saudades do pagode, do samba, da feijoada, do churrasco, da cervejinha. Puxou. Puxou a mãe, né? A mãe, né? Mas é o quê? Ó, deixa eu abrir aqui, pra você ver como é que tá essa situação aqui, ó. Essa aqui é de mandioquinha, ó. Essa é de palminho. Olha isso aqui, gente. Olha a massinha como fica por dentro, ó. Olha que mara. Vamos ver. Pathy. Galera. Mas é sensacional. Gente, essa massa de mandioquinha... Fica maravilhosa. Ela é pura. É. Já é tudo. Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. É de queijo e presunto. Não, é... Ó, olha isso, ó. Então. Olha isso. A de queijinho com presunto. Tá vendo? Ah, meu Deus. E o franguinho, franguinho. A coxinha. Eu acabei de tirar, hein? Cuidado. Tá bom. Tudo bem. Sem problema. Pelo amor de Deus. Ó, vou ensinar uma coisa pra você. Essa mussarela temperadinha com orégano... Fica uma delícia. Hum, eu sou suspeita porque eu gosto, né? Dá o diferencial, sabia? De verdade. Pathy, aonde é que você quer... Você quer falar de curso, né? De curso, é. Eu vou dar um curso terça-feira de salgadinho. Esse vai estar lá. É... Na Vila Alpina. Vocês me liguem. Aí eu passo direitinho informações pra vocês. Pra vocês. É pra iniciantes. É pra vocês pegarem o jeitinho da coisa. O meu telefone é 2341-5974. 2341-5974. Tá judiando, Vivi. Eu não tô conseguindo nem falar direito. Você vai ficar de mal comigo? Tá, mas... Olha, olha isso, olha. Só se você me deixar linda e loira e jovem. Não, peraí. Você pode me deixar com uns 25. Dá pra ser? Então tá bom. Uns 12. Tá bom. Ai, desgraçado. Olha que vai me cortar no meio. Olha isso. Fala, gente. Babô. Babô. Ó, olha isso aqui, ó. Eu acho que você vai ter que fazer mais. Ó. Fala, gente. Olha essa situação. Ó. Nossa, mãe. Peraí que eu tenho que provar pra te falar qual é a situação. Que bom. Uhum. 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 Tá bom. Amada diretora. Não. Vai sobrar. Eu acho que não vai dar tempo pra você comer isso, meu. Ah. Tem que subir correndo. Uhum. Tá sensacional. Gente. É a mãozinha. Deixa assim mesmo que eu vou comer mais. Ó. Amanhã eu vou receber uma linda, 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 linda apresentadora. Uma querida. A Jaque Petkovic. O nome dela é difícil de falar, né, gente? Eu sei que amanhã vai me enrolar toda. Eu vou chamar de Jaque, Jaquinha, Jaqueline. Vai ser uma beleza. E ela vai fazer uma massa paulista aqui. Lá, claro. Como é o dia de artista, a gente vai saber da vida que ela tá fazendo. É mãe que ela escolheu, tá? Então a gente se espera amanhã, 1h10 da tarde. Assim, ó. Do jeitinho que tá aqui, ó. Tá olhando pra Vivizinha? Tá? Tá? Ó. Foi. Obrigada, meu amor. Hum. 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 Hum.